Boa tarde, galera! Estamos aqui em Nova Almeida, na Serra do Espírito Santo. E logo à frente, temos as falésias. Pessoal, olha como é lindo esse lugar! Vale a pena conhecer. E agora, vamos lá! e se inscreva aí no meu canal e aperta o sininho para receber notificações e se inscreva no canal